Os irmãos, graças e paz, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 88, Salmo de número 88, nessa noite eu quero pregar sobre encontrando o consolo em meio às dores da vida, é o tema desse sermão, Salmo 88, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta nesse texto, nós estaremos no decorrer do sermão lendo os versículos, explicando e ao final nós voltaremos com algumas aplicações. Meus queridos, no ano 2000 o escritor americano Andrew Solomon escreveu um livro que para muitos é considerado como a grande obra a respeito da depressão, o título do livro é o demônio do meio dia, uma anatomia da depressão, no depurso da escrita do livro o autor que não é cristão e que lutava e ainda pelo que se diz a história luta com várias crises depressivas afirmou algo bastante interessante e que tem relação com a nossa fé cristã, parte do livro ele diz que mesmo as pessoas que se apoiam em uma fé que lhes promete uma existência diferente no além, não podem evitar a angústia neste mundo, o próprio Jesus Cristo foi um homem de dores, a verdade é que independentemente do grau da sua vida, da sua fé e da sua piedade por viver nesse mundo quebrado, nesse mundo de sombras, é fato que você vai sofrer, mesmo os cristãos mais piedosos, os cristãos mais tementes ao Senhor passam por dias ou passaram por dias ou passarão por dias de intensos sofrimentos, passam por dias de intensa angústia espiritual em que lutam e de certa forma meio que se sentem por conta da situação difícil abandonados pela pessoa de Deus. Neste mundo caído e difícil eu tenho que te falar que nem tudo é felicidade e a Bíblia nos mostra e mostra muito claro para você que é crente que a nossa vida é marcada nessa era, nessa era de queda, nessa era caída por dias ruins, dias tristes, dias dolorosos, pode muito bem ser que hoje é um desses dias que você tem passado por intenso sofrimento e o Salmo 88 nos mostra justamente essa realidade. Este Salmo é uma das passagens mais tristes na Bíblia, a ponto de alguns comentaristas intitularem de A Ovelha Negra dos Salmos. Este Salmo foi escrito por um homem chamado Reman, 1º Livro dos Reis, capítulo 4, versículo 31, o descreve como um dos homens mais sábios que viveu no reinado de Davi e depois no reinado de Salomão. 1º Livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 33, diz que Reman é um cantor que servia no templo de Salomão, ou seja, ele era um levita que servia a Deus no templo e em meio ao sofrimento ele compôs um salmo para ser cantado justamente no templo. Sua dor, seu sofrimento então o levaram a escrever esse salmo que é conhecido como um salmo de lamento, um salmo onde ele implora por auxílio divino e ao mesmo tempo lamenta a sua desgraça. Eu chamo a sua atenção para o salmo, na nossa Bíblia, na forma que a sociedade bíblica, de certa forma, diagramou a Bíblia para que possamos tê-la em nossas mãos, se você reparar logo depois do título que a sociedade bíblica dá, Lamentação de um Tribulado, tem na sua Bíblia, e deve ter alguma coisa escrito em itálico. Meus irmãos, isso aqui é texto hebraico, isso aqui é texto bíblico, tá bom? Às vezes a gente pensa que o texto bíblico começa no versículo, mas na perspectiva bíblica, no que diz respeito aos originais, o texto bíblico começa aqui, cântico, salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com sítara, salmo didático de Reman, o ex-raíta. Então, eu lhe digo que a tristeza do salmista, ela já começa a ser descrita no primeiro versículo, quando diz, para ser cantado com sítara, literalmente no hebraico significa aflição, humilhação, o que aponta aqui então para a sua dor e o seu sofrimento. Ou seja, o seu sofrimento foi tão intenso que Reman escreveu um salmo didático com a ideia, com a instrução, com o propósito de instruir os seus leitores. Além disso, esse salmo, diz aí, nessa parte que eu pedi para você ter um pouco mais de atenção, diz que ele era dedicado ao mestre de canto. Ou seja, o uso desse salmo era um uso litúrgico, era um salmo para ser cantado no templo. E aí você tem que perguntar o seguinte, pastor, mas qual era o motivo que levou Reman a escrever esse salmo? Qual foi o sofrimento? O que foi que ocasionou a dor no coração dele, na vida dele, para que ele pudesse escrever esse salmo? O interessante é que o salmo não fala qual é o motivo do sofrimento de Reman. E, meus irmãos, não saber o motivo do seu sofrimento para nós é extremamente importante porque nos liga a este salmo. A história de Reman liga-se à nossa história porque, em muitos momentos, assim como Reman, nós não sabemos os motivos do porquê nós estamos sofrendo. Então, assim, este salmo nos ensina como que nós, crentes, servos fiéis ao Senhor, à luz da Bíblia, devemos, de fato, encarar o sofrimento. E eu chamo a sua atenção, então, para o versículo 1 e 2, e eu quero lhe mostrar que nós encontramos consolo quando nós clamamos ao Senhor. Eu quero ler com você versículos 1 e 2, depois você vai para o versículo 9, depois versículos 13 e 14. Diz o seguinte, versículos 1 e 2, Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite, clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença, à minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Versículo 9 Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Versículos 13 e 14 Mas eu, Senhor, clamo a Ti para o socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Por que rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Remã começa este salmo orando. Mostra-nos que, em meio ao seu mais profundo desespero, ele volta-se para o seu Salvador. Repare no versículo 1, que em meio ao sofrimento, Remã direciona a sua fé, e aí ele diz para que ele direciona a sua fé. Ele direciona para o Deus da sua salvação. Outro fato importante, versículos 1 e 9. Em seu sofrimento, em sua angústia, ele diz que orou dia e noite, com a esperança de que o Senhor ouviria a sua voz, e o Senhor, então, responderia a sua oração. O que tem de importante aqui, quando diz que ele orou dia e noite, é que esta expressão, orar dia e noite, lá no hebraico, dá a ideia de um grito profundamente penetrante. Então, literalmente aqui, não é apenas uma oração que você fala, não, é uma oração em que você grita. E aqui a ideia é que Remã está gritando por ajuda divina. O salmista grita em alta voz para o Senhor, na esperança que, de fato, o Senhor iria ouvir a sua voz. No versículo 13, se você observou bem, mostra que Remã orava de uma forma que, diz aqui o texto, que ele antecipava o raiar do sol. Ou seja, a sua oração, antes do sol sair, já encontrava Remã, de certa forma, orando diante do Senhor. Em certo sentido, o sofrimento levou este homem, levou Remã, a orar cada vez mais ao Senhor. A ponto dele dizer que buscava o Senhor dia e noite, e noite e dia, se colocava diante da presença do Senhor. Mas, observe o versículo 14. O versículo 14 diz que ele estava orando, mas não havia nenhuma resposta, porque, segundo ele, Deus não estava ouvindo aos seus apelos. Meu irmão, eu não sei você, mas eu já experimentei momentos como esse. Momentos em que a única coisa que você queria ouvir, e como o nosso pastor Douglas trouxe aqui no seu testemunho, era um abraço, um afago do Senhor, em meio ao mais profundo desespero da alma. E, muitas vezes, o que nós recebemos do Senhor é silêncio. Remã nos ensina que o sofrimento e a aflição, independente da resposta do Senhor ter sido rápido ou não, o levou a orar cada vez mais. E aqui, eu quero te falar que é isso que muitas vezes nos falta em meio ao sofrimento. Orar perseverantemente. Nós acabamos de cantar. Falar com Deus. Que privilégio. Abrir a alma ao Criador e encontrar calma e paz, vendo os céus abertos, ouvindo a voz do Salvador. Mas é fato que nós nem sempre agimos assim, diante do sofrimento e aparente silêncio de Deus. É comum a nós que estamos aqui, por sermos caídos e pecadores, ouvir o sofrimento, a primeira coisa que nós fazemos é virar as costas para Deus. É culpar a Deus. É ficar ressentido com a única pessoa que nós não deveríamos ter qualquer tipo de ressentimento que é contra a pessoa de Deus. Muitos de nós agimos assim, meus irmãos, porque nós não entendemos que os invernos da nossa existência são tempos usados por Deus para tirar do nosso coração toda a vanglória, toda a autossuficiência e dar a glória somente ao Senhor. O poeta inglês cristão do século XVIII, William Cooper, que foi um homem que foi extremamente afligido por conta de doenças, em uma das suas obras ele diz que as provações me colocam no chão e as provações me mantêm lá. As provações me colocam no chão e me mantêm lá. Meu irmão, no meio do sofrimento, a nossa oração é uma demonstração diante de um Deus Todo-Poderoso, da nossa total dependência e, ao mesmo tempo, o nosso descanso na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus utiliza-se do sofrimento para derrotar a nossa autoconfiança e somente dessa forma é que nós podemos descansar plena e totalmente nos seus braços Todo-Poderoso. mas o texto segue e eu quero chamar a sua atenção para os versículos 3 a 5, onde Remã nos fala que nós encontramos consolo contando ao Senhor o que está doendo, contando ao Senhor sobre a nossa dor. Versículo 3 a versículo 5 ele diz Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se beira a morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. E versículo 15 Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Meus irmãos, aqui Remã descreve a sua dor dizendo, versículo 3, Senhor a minha alma está farta está farta de males. Essa expressão que Remã usa aqui no hebraico dá a ideia de que ele já tinha o suficiente, ele estava saturado. É mais ou menos igual quando você vai na casa na casa de alguém e aquela pessoa te dá comida, te dá comida e chega um ponto que você fala assim, olha, eu não aguento mais. Estou satisfeito. Estou cheio. O que Remã está dizendo aqui é isso, Senhor. Por que tanto sofrimento? Senhor, olha, eu já não aguento mais. Não tem como diminuir essa carga porque a minha alma já está por demais aflita e afligida por conta de tamanho sofrimento. E ainda descrevendo sobre o sofrimento, observe no versículo 4 que o salmista, tanto versículo 4 quanto 5, que o salmista usa dois elementos de comparação. No versículo 4 e na parte A do versículo 5, ele se compara com um morto vivo. Ele diz, olha, eu estou contado com os que baixam a cova e que atirar dentre os mortos. E aqui, dá a ideia de que agora ele está livre das obrigações da vida. Ele está dizendo, Senhor, o sofrimento é tão intenso que eu estou vivo, mas eu estou me sentindo como alguém que é morto. não tenho mais forças para reagir. No versículo 5, ele ainda faz uma outra comparação na parte B. Ele se compara com um soldado mortalmente ferido em um campo de batalha. Naqueles dias, era muito comum quando um soldado era ferido em batalha e os seus companheiros o abandonarem juntamente com aqueles que estavam mortos, porque, na verdade, eles entendiam que era apenas uma questão de tempo para que aquele soldado que estava mortalmente ferido viesse de fato a falecer. Era um peso morto a ser carregado. Então, eles simplesmente o abandonavam. É o que a irmã está dizendo. Senhor, olha, eu estou contato com os mortos. E aí, no versículo 15, a irmã segue relatando a sua dor. Ele diz que esta aflição, e aqui é algo extremamente impactante, porque ele fala que a aflição o vem acompanhando desde jovem. A ideia aqui que ele está dizendo é, Senhor, olha, tem muito tempo que eu estou sofrendo e o sofrimento não vai embora. E, às vezes, meus irmãos, nós também nos deparamos com situações assim. Sofremos tanto e parece que a única saída que se coloca viável diante de nós é a morte. É como se a vida não tivesse ou não nos desse mais oportunidade. Dias onde o sofrimento parece que nunca vão acabar. E esses são momentos em que talvez você se sinta tremendamente abandonado ou perdido em completo desespero. Esses são momentos que, quem sabe, você clama como salmista no Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? mas eu quero te falar que Salmo 88 como outros Salmos de Lamento foram compostos para momentos como esse quando o choro pode durar a noite inteira. Os Salmos de Lamento nos dão a permissão para deixar as nossas lágrimas fluírem diante de Deus. Mais do que isso, os Salmos de Lamento nos ensinam a como fazer isso. Meus irmãos, os Salmos de Lamento nos ensinam a como falar ao Senhor que a situação que nós estamos passando está doendo demais, está apertando demais o nosso coração. E aqui eu quero corrigir um erro que às vezes nós cometemos com respeito ao nosso relacionamento com Deus e meio ao sofrimento. Às vezes nós pensamos que falar a Deus da dor que nós estamos sentindo é rebeldia. Meu irmão, o Salmo de Lamento nos mostra que não é. Os Salmos de Lamento nos ensinam que nós podemos e nós devemos falar a Deus da intensidade da dor que nós estamos passando. Nós devemos expor os nossos sentimentos ao Senhor. Então, entenda bem, você tem tanto o direito de expor o seu sofrimento, os seus sentimentos a Deus, que Reman escreveu um texto inspirado pelo Espírito Santo, mandou fazer uma cópia e tinha que ser cantado no templo como um aspecto de louvor e adoração a Deus. É fato que no sofrimento nós não podemos nos rebelar contra Deus, mas nós temos o direito ratificado nos Salmos de Lamento de expor ao Senhor aquilo que está nos machucando. então a lógica do Salmos de Lamento e o Salmo 88 se encaixa nessa categoria é a seguinte, você não reclama da dor, mas você fala ao Senhor o quanto a dor tem afligido você. E olha, eu sei que pregar sobre sofrimento para a crente nos dias de hoje é um pouco difícil, porque nós estamos inseridos em um cenário em que o cristianismo é extremamente focado em descobrir como fazer você feliz, em como fazer você uma pessoa animada, autoastral, autoestima. Meus irmãos, os Salmos de Lamento eles vêm para derrubar essa noção de que a vida cristã é só alegria. Os Salmos de Lamento nos ensinam que nós não podemos perder a centralidade do lamento ao Senhor diante das tragédias e sofrimento. Os Salmos de Lamento nos mostram e nos traz a realidade que nesse mundo nem sempre nós iremos estar animados o tempo todo. O lamento o explicar o sofrimento ao Senhor advém da dor, mas ainda mais profundamente vem da confiança em Deus e das suas promessas de consolo e de conforto. Os Salmos de Lamento partem precisamente e é isso que nós enxergamos aqui em Reman da confiança na soberania da soberania de Deus que o salmista enxerga na pessoa ao Deus ao qual ele tem se dirigido. O texto segue versículo 6 a 8 eu chamo a sua atenção versículo 6 a 8 e depois 16 a 18 nós encontramos consolo reconhecendo a fonte a fonte do nosso sofrimento. Versículo 6 a 8 diz puseste-me na mais profunda cova nos lugares tenebrosos nos abismos sobre mim pesa a tua ira tu me abates com todas as tuas ondas apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles estou preso e não vejo não vejo como sair. Versículo 16 a 18 por sobre mim passaram as tuas iras os teus terrores deram cabo de mim eles me rodeiam como água de contínuo há um tempo me circundam para longe de mim afassaste amigo e companheiro os meus conhecidos são são trevas. Nessa parte do salmo Reman faz aquilo que para muitos de nós é algo assustador se você reparou bem na leitura do texto Reman aponta para Deus como o grande causador do seu sofrimento pastor não sim pode seus olhos para a Bíblia olha o que diz o versículo 6 puseste-me versículo 7 sobre mim pesa a tua ira essas duas expressões lá no hebraico dá a ideia de que Deus está esmagando Reman a expressão que Reman usa aqui ela é usada em outras passagens bíblicas para apontar a mão do sacerdote sobre a cabeça de um animal que seria sacrificado olha a linguagem que Reman obviamente com a linguagem poética mas observe a intensidade que ele está se dirigindo ao senhor aqui entendendo quem tem feito isso com ele observe também no versículo 7 porque Reman tinha consciência que estava sendo humilhado que estava sendo abatido por Deus e fica muito claro quando ele escreve no versículo 7 porque tu me abates o salmista também entende que foi Deus quem removeu quem sabe alguma fonte de consolo que ele poderia ter no versículo 8 quando ele diz olha apartaste de mim os meus conhecidos Reman está dizendo que a causa de todos os seus confidentes os seus companheiros estarem distantes dele foi porque Deus os levou para longe e eu sei que às vezes às vezes um amigo no meio da dor e do sofrimento já seria o suficiente para compartilhar e carregar a dor Reman está dizendo até mesmo esse único amigo o Senhor o afastou para longe nos versículos 16 a 18 ele apenas relembra aquilo que ele disse lá no versículo 6 e 8 que nós acabamos de ler e outra vez o que Reman faz é dizer que Deus está passando a sua ira sobre ele no versículo 17 o sofrimento que é descrito como se ele estivesse se afogando na ira de Deus eu não sei se você já teve a experiência de ir no mar e de repente você entra e tem uma onda você consegue cortar a onda tem a segunda você consegue vem a terceira a quarta você já não consegue mais mas está dizendo isso Senhor eu já não consigo mais sair diante de tamanha intensidade das ondas da tua ira no versículo 18 ele mostra que a escuridão era a sua melhor amiga no sentido no sentido aqui de estar completamente sendo envolvido ou envolvido na escuridão o desespero ou seja ele está dizendo Senhor eu não tenho mais esperança de que isso possa mudar mas o que eu quero que você enxergue aqui e eu creio que você já enxergou é que Reman aponta para Deus como um único ser ativo em tudo o que estava acontecendo e aí o que é mais emblemático nesse salmo diferente dos outros salmos de lamento é que em nenhum momento neste salmo nós vemos Reman pedindo perdão por pecado o que era comum nos salmos de lamento era o reconhecimento do pecado e ao mesmo tempo ligando isso ao sofrimento dizendo Senhor olha realmente a desgraça veio sobre a minha vida porque eu peguei contra ti mas aqui no texto não há qualquer menção sobre isso Reman enxerga Deus irado com ele e no salmo ele não nos fala qual é a causa porque de certa forma ele não sabia qual era a causa de tamanha ira sendo derramada sobre ele e aqui compreenda que o israelita era treinado a atribuir a Deus tudo o que acontecesse na sua existência terrena o israelita não cria no acaso não cria na sorte mas cria num Deus soberano então em uma situação de sofrimento como esta Reman atribuía a Deus tudo o que ele estava passando era comum e é por isso então que ele enfatiza a soberania de Deus apontando o seu entendimento que o sofrimento que ele estava passando foi sim enviado pela pessoa de Deus meu querido essa percepção de que o sofrimento foi algo enviado por Deus não era apenas de Reman eu quero trazer a sua memória um outro servo do Senhor Jó Jó em momento algum ele pondera ou questiona que o sofrimento que ele passou não veio de outra fonte que não da pessoa de Deus entenda mesmo Satanás desempenhando o seu papel ímpio principalmente na trama de tirar os filhos de Jó ele não deu a Satanás a iminência da casualidade última do seu sofrimento quando os dez filhos de Jó morreram esmagados diz Jó capítulo 1 versículos 20 e 21 lançou-se em terra e o adorou e disse nu saí do vento da minha mãe e nu voltarei o Senhor o deu o Senhor o tomou bendito seja o nome do Senhor e da mesma forma quando o texto diz explicitamente que Satanás feriu a Jó com tumores malignos Jó capítulo 2 versículo 7 a reação de Jó no capítulo 2 versículo 10 foi temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal se você ler Jó você sabe muito bem que Jó nunca ficou sabendo do motivo de tudo que ele estava passando mas se tem uma coisa que é notória do primeiro capítulo ao quadragésimo segundo capítulo de Jó é que ele sabia quem estava no controle de todas as coisas e aqui eu te digo uma coisa bendito seja Deus porque estamos numa igreja que abraça a teologia reformada a teologia reformada nos ajuda a entender isso nos ajuda a entender que Deus controlar o nosso pequeno sofrimento o nosso intenso sofrimento é o que nos impede de enlouquecer e desesperar no meio da dor pregador inglês do século 17 de Ombânia é um bom exemplo de como enxergar o sofrimento esse homem ficou 12 anos da sua vida preso por pregar o evangelho em uma das suas obras intitulada recomendações aos sofredores escrita em 1684 quando ele estava preso atente para o que ele disse pelo que ele escreveu Deus tem designado quem irá sofrer o sofrimento não sobrevém por acaso nem pela vontade do homem mas pela vontade e designo de Deus as épocas portanto e as ocasiões mesmo para os sofrimentos do povo de Deus não estão nas mãos do inimigo mas nas mãos de Deus meu irmão sempre houve e sempre haverá como existe hoje pessoas que tentam resolver o problema do sofrimento humano negando a soberania a soberania de Deus e não encontram solução razoável para isso mas eu lhe digo que o mais notável é que todos aqueles que ao longo da história defenderam a doutrina da soberania de Deus sobre o sofrimento foram aqueles que tem sido de certa forma afligidos de uma forma que muitos de nós não conseguimos explicar e ao mesmo tempo são as pessoas que mais encontram conforto nessa realidade caída eu não sei você mas eu já encontrei irmãos que passam ou passaram por sofrimento intensos meus irmãos eu posso testemunhar que muitos deles no meio da dor demonstravam uma fé que me deixava com o rosto corado de vergonha há conforto e consolo em saber que Deus controla até mesmo o sofrimento da nossa existência George Herbert afirmou que as tempestades fazem com que o carvalho crie raízes mais profundas e é isso que acontece conosco o senhor quando nos manda e no seu tempo ele é aquele que diz Eclesiastes 3 que controla as estações da nossa existência quando ele manda tempo de sofrer tempo de chorar tempo de morrer tempo de se apartar tempo de separar meus irmãos ele é o Deus que manda esses tempos e junto com esses tempos ele é o Deus que manda o consolo e manda o conforto e eu quero finalizar esse sermão o salmo 88 nos mostra que o sofrimento faz parte da vida do crente mas esse salmo também nos mostra e nos ensina como passar pelo sofrimento sem ressentir sem murmurar contra a pessoa do Senhor e eu quero pensar em três implicações rápidas para terminarmos o sermão nessa noite a primeira você tem que saber que os crentes fiéis ao Senhor também sofrem meus irmãos a Bíblia mostra que Reman não foi o único a sofrer se você ler a história de Elias a história de Jó a história de Paulo a história de Davi a história de Moisés você vai ver que foram homens mais fiéis ao Senhor do que nós porque não dizer isso e como esses homens sofreram a história da igreja cristã é uma história formada como dizia Tertuliano pelo sangue dos mártires a história da igreja cristã mostra homens e mulheres que ao longo dos anos passaram por experiências de profundo sofrimento Charles Spurgeon experimentou uma vida de profunda melancolia e depressão e diz a sua biografia que em algumas situações foram tão profundas que ia iniciar o culto Spurgeon não tinha chegado os diáconos corriam até sua casa e o traziam arrastado para a igreja porque ele não tinha forças para sair e pregar o que eu quero te falar nessa noite é que como crente quem dera se a partir do momento que você é chamado ao evangelho e o senhor trabalha na sua vida e você se rende quem dera se você recebesse um cartãozinho verde e dissesse agora você tem um green card você vai passar por essa vida e nenhum sofrimento mais vai cair sobre você eu quero te falar que se alguém te falou isso mentiu para você como cristão os nossos sofrimentos são variados nós passamos por diferentes experiências de dor cada um de nós carrega consigo uma carteirinha com vários tipos de sofrimentos ticados morte doença privação financeira depressão abandono meus irmãos ali está extensa assim como as lágrimas que nós derramamos e além do crente sofrer esse salmo ainda vai além nos mostra que o sofrimento para muitos pode durar a vida inteira remã como ele mesmo descreve no salmo sofreu desde moço pode ser que Deus em sua soberania decida que é melhor não remover o sofrimento da sua vida da minha vida da nossa vida Fanny Crosby que nós cantamos alguns hinos dessa mulher ficou cega com 42 dias de vida morreu com 92 anos e diz a história que jamais perdeu a doçura a ponto de escrever mais de 4 mil hinos e de fato ao olharmos para dentro da nossa igreja eu consigo daqui ver alguns de vocês que tem sofrido há anos eu consigo ver alguns de vocês que tem sofrido há anos sofrido com doenças crônicas degenerativas meus irmãos aqui no nosso meio tem irmãos que estão lutando contra o câncer há anos tem irmãos que sofrem ou tem alguém na família sofrendo com Alzheimer com lúpus com fibromialgia e esse sofrimento acontece porque nós estamos vivendo em um mundo caído em um mundo quebrado em um mundo em um mundo em que as sombras ainda nos afligem e nos machucam então acredite nenhum peregrino cruzou essa terra quebrada em busca da cidade celestial sem encontrar espinhos espinhos que feriram profundamente o seu coração enquanto trilhava por aqui ou seja quaisquer que sejam as tempestades da sua vida você não está passando por águas inexploradas alguém nesse mundo já sofreu o que você está sofrendo entretanto tempos de sofrimento como o remã nos mostra na vida do cristão tem o propósito de levá-lo a pensar que aqui não é o céu tempos de sofrimento leva nós cristãos a desejar ainda mais o nosso salvador Cristo Jesus meus irmãos tempos de sofrimento nos levam a olhar e ansiar pela volta de Cristo Jesus quando ele vai colocar em ordem todas as coisas e aqui eu cito um puritano de ontrap quando ele disse que aquele que corre para ser coroado não vai pensar muito sobre os dias chuvosos quando olhamos para Cristo meus irmãos o sofrimento desta era tem a resposta certa e é recompensador entenda que você não é o único que está sofrendo outros crentes passam por aqui e sofrem na mesma intensidade ou até mais até mais do que você a segunda implicação desse texto nós temos que orar sempre sim mas orar descansando na soberania na soberania do Senhor eu te mostrei nessa noite que mesmo Reman orando sem parar ele nos mostra nesse texto e nós não enxergamos nesse texto Deus respondendo respondendo Reman a ideia do Salmo é que Reman fala que Deus estava em silêncio ele clama ao Senhor no meio do sofrimento e a ideia do Salmo é que Deus continuava em silêncio mas o que é notório nesse Salmo é que Reman mesmo sem obter a resposta de Deus descansou na certeza de que Deus controla todas as coisas meu irmão deixe-me te falar nessa noite que a sua vida pode estar o caos a sua vida pode estar uma bagunça mas o Senhor do Universo continua assentado no seu alto e sublime trono governando todas as coisas inclusive a sua vida mesmo quando o sofrimento vem Deus permanece no controle de tudo portanto no controle do nosso sofrimento a nossa reação diante disso é descansar nas mãos daquele que pode todas as coisas expurjam no meio das suas angústias depressivas falando sobre o controle soberano de Deus sobre o sofrimento disse o Senhor é quem fez o inverno ele envia as rajadas cortantes de adversidades para congelar os botões de expectativa ele espalha a geada como cinza sobre as campinas verdejantes da nossa alegria ele lança gelo como pequenas poções que congelam o nosso deleite ele faz tudo ele é o grande rei do inverno e governa os reinos e geadas e portanto você não pode murmurar e aí expurge então conclui dizendo perdas aflições opressões doença pobreza e outras milhares de calamidades são enviadas pelo Senhor e vem até nós com um plano sábio geadas matam insetos nocivo e limitam doenças graves elas quebram o solo e o suavizam ó que tais bons resultados sempre sigam nossos invernos de aflição você não cantou nessa noite mesmo que venhamos perder famílias família bens poder ele continua sendo o nosso castelo forte você não levantou sua mão não fechou seus olhos e não cantou nessa noite que em meio às dores ele continua sendo o seu consolo o seu abrigo a sua força o seu refúgio o que não ser isso se não descansar o controle soberano do Senhor e a última implicação e aqui eu termino o sermão nessa noite meu irmão a nossa esperança está no Senhor no Senhor desse salmo se não fosse o Senhor desse salmo não existiria qualquer esperança para consolo no meio do sofrimento este salmo é o salmo do nosso Senhor Jesus Cristo e por isso nós temos esperança esse salmo se aplica inteiramente a Cristo muito embora remã aqui fale da sua situação pessoal só que esse salmo aponta para o sofrimento daquele que sofreu mais do que remã já dizia um puritano do passado que o filho de Deus viveu sem pecado ok mas não sem tristezas o nosso Salvador experimentou todos os sofrimentos que um homem pode passar não é à toa que ele é descrito como o homem o homem de dores lá na cruz ele sentiu a dor da angústia da tristeza do pavor da morte a ponto de dizer como o remã Deus meu Deus meu porque me abandonaste no Getsemane ele sofreu ele clamou ele expôs seu sofrimento ele pediu por livramento não foi respondido mas descansou na soberania divina dizendo que seja feita a tua vontade o salmo 88 fala do sofrimento de alguém que não merecia sofrer meus irmãos se tem alguém que não merecia sofrer o que sofreu na terra foi a pessoa de Cristo Jesus cada dor tristeza tudo o que Jesus experimentou não foi por merecimento mas ele sofreu o peso da ira de Deus sobre ele que deveria ter ser derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida Cristo experimentou de forma mais aguda o abandono de Deus porque ele estava sofrendo em nosso lugar e é por isso então que nós podemos dizer que o Senhor do Salmo 88 Jesus Cristo é o motivo da nossa esperança nesse mundo de trevas quando tudo é escuridão somente no Salvador Jesus Cristo nós temos a luz da esperança Jesus Cristo experimentou o Salmo 88 para que o dia que você passar por algo parecido você possa olhar para Cristo Jesus e entender que ele passou por isso entender que dor muito maior ele sentiu ele sentiu em seu lugar por isso o cristão é chamado a interpretar o seu sofrimento a luz do evangelho nós somos chamados a olhar para o nosso relacionamento com Cristo o homem de dores e ver nisso o consolo e força para seguir adiante por isso meu irmão no meio do sofrimento você tem que refletir no sofrimento de Cristo devemos nos confortar na certeza de que Cristo sofreu por nós e nos garantiu que um dia ele há de nos levar para um lugar livre de qualquer tipo de sofrimento por meio de Cristo nós sabemos que qualquer tribulação qualquer dor que passamos na terra é temporário e por mais que dure boa parte da sua existência aqui na terra eu lhe digo é temporário um dia isto vai acabar por causa do sofrimento de Cristo a nossa jornada aqui na terra nunca termina como remã sem esperança tendo as trevas como companhia por causa de Cristo nós sabemos que o caminho trilhado da tristeza trilhado por Cristo Jesus nos conduzirá a terra onde a tristeza é desconhecida por causa de Cristo a cura para o cálice amargo da dor que você que você está sofrendo assim quando a dor chegar quando sorri cantarei pois tua canção vinda lá dos céus ecoa ecoa em viver por causa do sofrimento de Cristo convictamente nós podemos cantar o que cantamos nessa noite grande é o nosso Deus e as obras que ele faz o seu amor não tem limites e eu quero em resposta aquilo que nós pregamos nessa noite convidar você a ficar em pé e nós vamos cantar com a regência do coral justamente sobre isso quando a dor chegar quando sorri cantarei pois a tua canção vinda lá dos céus ecoa ecoa em meu viver tchau